Ao analisar a situação da juventude do campo, o deputado Altemir Tortelli defendeu a criação de um programa de incentivo, a exemplo do Bolsa Família. Conforme o parlamentar, a iniciativa pretende assegurar condições para a permanência dos jovens no meio rural. Precisamos ter um estimulador para que esse jovem perceba que ele pode ter uma vida digna, que ele pode ter renda, que ele pode ter cidadania, que ele pode ter escola, que ele pode ser técnico agrícola, que ele pode ter curso superior e ser agricultor. E pode ter uma renda, inclusive, muitas vezes superior do que ele tem na cidade. Então, essa relação com uma nova escola, com uma nova educação, e o Bolsa, na minha ideia, o Bolsa Jovem, ele é um elemento de transição. Ele estimula o jovem a permanecer na propriedade por um período de 2, 3, 4, 5 anos. Ele tem que estar estudando e ele tem que estar desenvolvendo algum projeto que melhore a sua condição de renda na propriedade. A secretária nacional de juventude do governo Dilma, Severine Macedo, que acompanhou o grande expediente de Tortelli, entende que a ideia é positiva, pois vai melhorar as condições de vida dos jovens que não querem abandonar o campo. Acho que é uma proposta muito interessante que aponta nesse sentido. É criar condições para que os jovens possam estudar, ter acesso a cultura e entrar no mercado de trabalho mais tarde. A gente está muito aberto, acho que o Tortelli mandou muito bem construindo essa proposta. Retoma também uma proposta já construída por outros movimentos. Então, acho que a gente tem espaço e eu estou totalmente aberta para debater isso, tanto com o parlamento quanto com os movimentos sociais e pensar junto por que não a viabilidade dessa proposta.